Autoriza Diego da Costa, Cidral está valendo no Baenã, o Remo vem forte rumo a mais 3 pontos, batida de longe de primeira, essa bola já passa por cima, Lucas Souza ali, estava na marcação de longe, veio Anderson Schoen, na esquerda sobe o Leonan, levantamento, quem sobe o desvio do Brenner, essa bola com desvio por último sai escanteio. O torcedor do Autos também bem servido, bola no alto, desvio, bola viva para fazer, Brenner, defende o goleiro, o goleiro Rafael, estava valendo tudo no ataque do Leão, desperdiça a grande chance, o Remo tenta de novo o Fernandinho direto nas mãos do Rafael, as unhas, afasta, tenta afastar esse perigo da área, Manuel de longe, Manuel. E o Neto, Ricardo Luz, ultrapassagem do Neto, o lance pode ser bom, Manuel na marcação, tem mão atrás, bola rolada, vamos ver quem fica com ela, Fernandinho pode bater para o gol, golaço! Gol! É do Remo! Fernandinho! Camisa número 92, uma obra-prima, uma pintura, um golaço no bailão, pula, sai do chão, A torcida do Leão! Pode ser perigosa, Marlon na canhota, Fernandinho na perna direita, Marlon levantou o desvio! Gol! Não valia! Braço esquerdo em pé, impedimento assinalado pelo Johnny Barros de Oliveira, não valia o ataque, na cabeçada que veio do Marcial. Rolou, Neto, o lance pode ser bom, Ricardo Luz não passa, agora vem, Neto quente, pula recolheu, perna canhota, mais um drible, quem sabe para sair mais um golaço! Pulaço, não pegou bem nela! O Autos muda também a posição do Valderrama de novo. Olha o Remo chegando, o Leonan, quem sabe o lance pode ser bom, dois na bola, por baixo está valendo tudo, consegue cortar a equipe do Autos. Abriu para o Fernandinho, ele para, faz o break, encara a marcação do Ferrari, levantamento à meia altura, corta o goleiro Rafael. Neto, Norscham, bola pelo meio para o Vanilson, para fazer, Vanilson, para fora! Na melhor bola que ele recebeu no jogo, cara a cara com o Rafael, era só fazer e colocar o segundo gol no placar. O Autos sai jogando essa bola lá atrás, com o goleirão Rafael, e aí Rafael, e aí Rafael, lá vem o Remo de novo, Neto experimentou na trave! Não tinha opção, foi eu mesmo, mandou o sapato de longe, e aí o Rafael, nem se tivesse uns três Rafaéis ali, pegava essa bola. Bola, levantamento para o alto, vamos ver quem sobe, bola escorada, Neto, pisou, quem sabe bateu para o gol, bateu para fora! Mais 45 minutos de um bom jogo, bola pelo alto, desvio, bola viva! Vamos ver o que rola por lá, baixo passou, está valendo tudo, toque, afasta Anderson Uchoa! Jogando com o Valderrama, não sai não, Marcial esperto, por baixo, no corte, bom tapa de calcanhar, Marcial dispara. Vem a equipe do Autos, pode colocar uma bola no corredor, boa bola para o Manuel, quem sabe o empate na trave! Olha a bola enfiada do Elielton, como encontra o Manuel, Fernando Fontana? É, agora o Elielton, chega alguém para encostar nele, que é o Dieguinho. Com o Vanilson, encara a marcação, bola por baixo, no Eric Flores, lance pode ser bom, rolou, Fernandinho, bateu, Rafael! Agora o ataque do Autos, Dieguinho abriu, na direita, Elielton sozinho, disparou, Vinícius, o rebote! Rebote! Bola viva, afasta de La Ricciardo Luz! A torcida do Remo aplaude, ação defensiva da zaga. A equipe piauiense vem chegando, escanteio cobrado curto, devolveu o Dieguinho, levantamento para a área, quem sobe? Vinícius corta a bola viva! Não vale nada, não vale nada, segundo a arbitragem. Braço em pé do Diego da Costa Cidral, impedimento assinalado pelo Johnny Barros de Oliveira. Ele faz o número 3, que é o do Ramon. Será que ele sinaliza que o Ramon pode ter atrapalhado o Vinícius de uma posição irregular de disputar a bola, Febom? É bem capaz dele ter marcado isso, mas não atrapalhou, né? Ele estava bem longe da bola, o Ramon, e bem longe do goleiro também, não estava colado ao goleiro. O Vinícius falhou, tirou mal a bola e ela acabou sobrando para o jogador do Autos. Para mim, o gol foi legal, eu se fosse o árbitro não teria anulado, eu não vi isso que a arbitragem viu. Quem sabe para o segundo gol, boa bola para o meio, por ali o Neto, esperto. Já já o Remo mexe, bola do Autos na direita, Betinho, batida cruzada. Manteio para o Autos, levantamento na trave! Desvio do Lucas Souza no travessão do Vinícius, quase o Autos empata o jogo. O Remo segurar esse resultado e o placar, olha o Lucas de longe, golaço! Gol do Autos! Lucas Souza, camisa número 4, zagueiro. Não quer saber de nada, dispara um balaço de muito, muito longe para o gol do Remo. De muito longe foi, hein? Bola de muito longe, igual essa falta do Remo no alto, quem sobe? Desvio! Tranquilo, com ela é o goleiro Rafael. Olha o Remo chegando, muito jogo para correr ainda. Albano, já vamos chegando à marca de 48, girou, trouxe, canhota para disparar! Espalma, Rafael! No Dieguinho travada, vem brigar o Danilo Bala. Olha onde mora o perigo. Bola aberta na esquerda para o Betinho. Quem sabe o Autos chegando, o Betinho bateu, o Vinícius! Essa bola no alto. Vamos ver quem sobe. O desvio! Gol! Do Autos! Ramon! Ramon! Camisa número 3, os zagueiros do alto decidindo o jogo no bairrão. Bola cruzada, o Ramon sozinho, sem marcação, dentro da área, testa firme, sem chance de defesa para o Rafael. O Autos vira. Lá por cima o Elielton vai brigar. Quem sabe mais um Elielton Marlon por ali. O corte para fora, essa bola sai. Olho no cronômetro. Ergue o braço, o Diego da Costa Cidral. Final de jogo no bairrão. Incrédulos jogadores do Remo, os torcedores do Remo. O Autos vira de maneira histórica, heróica. Vem ao Pará, vem ao Baianão e vence o Remo por 2x1. Dois gols nos acréscimos da segunda etapa com os dois zagueiros. Lucas Souza num chute de muito longe. E Ramon de cabeça decretam a vitória da equipe piauiense. Piauiense.